E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Surviving Mars e bem Nesse episódio, mina de metal será construída, exatamente, finalmente E, além disso também, a gente já precisa de trazer mais pessoas pra cá A gente vai acabar o nosso estágio fundador daqui a algumas horas já no jogo E aí o negócio fica de boa A gente já tá com uma sustentabilidade agora de... De... Energia muito boa A gente precisa agora só do metal mesmo, velho Metal a gente realmente precisa Muito hard Então, enfim, depois disso aí é só investir pesado mesmo aqui É... Em trazer mais pessoas pra cá, pra atender todos os serviços de maneira contínua, tá? Esse que é o problema A gente precisa de atender de maneira contínua os nossos cidadões, né? Porque aí sim o conforto deles vai subir muito e tal E as coisas melhoram um pouco, né? Então, enfim, vamos esperar aqui o bagulhinho ficar pronto de boa Além disso também existem outras construções que a gente pode fazer, tá? Não é só exatamente isso aí, né? Tem aqui playground pra criança e tal Como a gente não tem criança ainda não dá, né? Tem um laboratório de pesquisa que é muito bom Só que eu não tenho eletrônico ali pra fazer Uma coisa também que eu tenho que construir é a fábrica de polímero, né? Inclusive eu já tenho aqui disponível pra fazer É... Eu acho que eu tinha até trago, não? Acho que eu tinha trago pra fazer Ah, tá Tem pré-fabricado É, tá certo Tá certo Tem um pré-fabricado ali pra trazer Pra construir Só que o problema é que ela é muito grande, tá? O problema da fábrica de polímero é que ela é bem grande, cara Então, tipo, como que eu vou construir isso aqui? Eu não sei Ah, não A fábrica de polímero é do lado de fora Ah... Putz, mano Aí... Aí... Aí é bom Então ela é com o celular de fora, tá? Ok Só que de qualquer forma eu preciso de pessoas pra trabalhar ali Então de qualquer forma eu vou precisar de pessoas pra trazer Pessoas que trabalham em fábrica são engenheiros, tá? Eu preciso de engenheiros, então, pra trazer Então no próximo... No próximo foguete meu eu vou trazer bastante engenheiro Tipo uns seis engenheiros E o resto eu vou trazer mais um médico, pelo menos Mais um segurança Ah... E uns caras sem... Sem especialização pra trabalhar, tipo, no bar aqui No restaurante Esse bagulho aqui, né? Que precisa também Então, enfim Já tô aqui Já tô pensando aqui O que eu vou fazer Na verdade eu posso trazer outras pessoas também É... Sem ser... Com especialização mesmo Mas... Em outras áreas, sabe? Porque pra trabalhar na mercearia Essas coisas assim Ele pode, tipo, ter especialização Que não leva debuff, não, né? Tá... Uma coisa ficou pronta Nem sei qual tecnologia ficou pronta Deixa eu ver O que que eu vou fazer, véi? Ah... Microfabricação Eita! Fabrica de eletrônicos Ah, tá... Ah, adaptação do solo Aquecimento subterrâneo Acho que eu vou fazer o reaproveitamento de água da vez, tá? Pra ser sincero, assim E outra coisa Os apartamentos ainda estão disponíveis, não, né? Ah, estão? Muito bom Cabe 24 pessoas Meu Deus, é muita coisa Cara, não dá pra dar um upgrade, né? Isso vai descer na história Opa! A porta em direção às estrelas Finalmente acabou o nosso período, galera De teste Esse é um dia histórico para a humanidade O grande sonho da civilização humana como um todo De conquistar um novo mundo Se tornou realidade Estar entre as pessoas que tornaram isso uma realidade Me faz sentir orgulho e alegria Já estamos recebendo diversos pedidos de realocação De realocação para Marte E o desejo e entusiasmo das pessoas Me faz sentir orgulho de ser humano Eita, caralho O planeta vermelho continua inóspito e até perigoso Mas nós, como espécie, demonstramos a habilidade de nos adaptar e melhorar As condições adversas só servirão para que nós esforcemos ainda mais E, e, então eu digo Podem vir E, efeito A coluna foi avaliada positivamente Novos colonos podem ser chamados da Terra Uou! Agora sim, moleque Vamos lá trazer mais algum Vamos fazer um apartamento aqui, então Eu preciso de 10 polímeros Eu tenho Polímero agora eu tenho bastante Bastante mesmo Inclusive tem uns até Nem deu para caber tudo aqui, né No, no estoque Vou construir aqui, então Um apartamento Que cabe 24 pessoas Por que que eu vou fazer aqui? Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou construir o apartamento, tá É, e depois Eu vou destruir os alojamentos Porque os alojamentos Agora são meio que ultrapassados, né É O foda é que está falando que eles oferecem menos conforto, né Né Eu vou ter que compensar em outras coisas Tipo os serviços e tal Então eu vou Provavelmente É Destruir os alojamentos, tá Para construir o O apartamento Aí todo mundo vai alocar de novo para o apartamento Vou trazer mais pessoas da Terra e tal Enfim, né Vocês estão entendendo mais ou menos para onde vai a situação Vamos mandar de volta aqui o meu foguete Que ele está aqui Paradaço A gente já tem enchido o tanque do outro foguete aqui também Está de boa Está de boa Está suave Está tranquilo Está tranquilo Está suave Está maroto Inclusive seria bom construir outras baterias Só não vou construir Porque senão a manutenção de polímero vai começar a aumentar muito E aí começa a complicar a situação Não é mesmo? Opa, setor escaneado Muito bom, senhora Vamos escaneando o resto aqui Concreto está abaixo Então preciso de construir Fazer concreto Então Deixa eu ver ali Eu tenho zero concretos aqui Tenho um pouquinho aqui Vamos ativar então as construções de concreto Vou precisar de manutenção inclusive Está totalmente fodido ali o bagulho Falta um bocado bom de concreto Nossa, olha como é que ficou Limpou, está novo, moleque Limpou, está novo Olha a diferença que fica Agora já sujou Como é que o bagulho suja tão rápido? Como é que suja tão rápido? Fico por entender É, na verdade a manutenção do nada subiu lá pra cima Não sei porque necessariamente a manutenção subiu tão rápido também Eu não entendi Mas enfim, tá aí Lá vai ficando pronto Da hora é que os estoques aqui não sujam, né? Inclusive o alimento, galera, está muito cheio O bagulho de alimento está, tipo, lotadaço Isso é bom, tá? Porque aí se tiver muita população e tal E a produção de energia estiver baixa, né? Do que a gente precisa Dá uma compensada, né? Então só precisa de concreto mesmo agora, né? Acho que sim, vamos dar uma olhada O laboratório de pesquisa também seria muito bom, tá? Mas eu não tenho eletrônicos Então Ficamos sem Estatua de metal Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho disponível, tá ligado? Em pré-fabricado Acho que não Estação de recarga e tal Inclusive a galera A galera até agora não construiu estação de recarga Ah, eu preciso de metal, verdade Tá, eu vou colocar prioridade aqui no estator de metal alta Para os meus geólogos virem trabalhar aqui, tá ligado? Eu preciso de trabalhar aqui, né? Cadê o meu outro geólogo? Aí, ó Agora a gente está produzindo Agora sim estamos produzindo metal Ó a mina, que bizarro, velho É literalmente um fosso É um fosso, mano Tem um cara com saudade da terra Ih, a lá Senhor Um cara, inclusive, já foi embora, né? Ele foi embora Estava com 12, ele estava com saudade da terra E ele foi embora Deixa eu ver Por que ele está com saudade da terra, né? Tá, ele precisa de... Mano, eu preciso de construir um cassino Sério mesmo Eu vou precisar de construir um cassino, galera Tipo O povo não para de encher o saco Eu preciso de um cassino Não era o que eu estava querendo fazer, né? Mas, enfim A foda é que é grande pra caramba o cassino, né? Eu vou ter que construir outro domo depois Para construir esse cassino Na verdade, eu vou construir outro domo, galera Nesse domo eu vou construir fazenda, tá? Eu vou construir fazenda Eu vou construir outras paradas e tal E... Eu acho que a galera desse domo aqui Eles conseguem ir para o outro, tá? Tipo Ir lá jogar, né? Eu acho Eu acho, tá? Que eles conseguem andar até no outro domo A gente vai descobrir isso Eita, porra Tá acabando o oxigênio? Ah, precisa de manutenção de metal, velho Meu senhor Tá, ok Calma aí Eu não estou com cabo construído porque eu preciso de metal Nossa, eu não tenho metal É por isso Não está produzindo aqui metal Porque eu não tenho cabo pronto, velho Puta merda Olha que rolê, mano Caralho, velho Eu preciso de metal Cara, eu preciso muito de metal Muito mesmo E eu vou precisar de pegar esse metal de algum lugar De algum lugar Eu vou ter que destruir alguma construção Algo desse tipo Porque não tem metal aqui na região para pegar Puta merda, cara Nossa Olha que rolê Nossa E eu tenho tipo assim Só 10 de De oxigênio, velho Tipo, eu tenho algumas horas só para arrumar isso Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui No bagulho aqui de escanamento profundo, tá? Tá escaneado, 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 escaneado Mas a galera não escaneou profundamente aqui, não? Escaneou? Eles escanearam profundamente aqui? Acho que sim, né? Dá uma boa chance que esse setor contém água e concreto Metais e concreto Vamos ver, mano Eu não vou usar agora esses 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 sensores, não, tá? Esses Essas sondas Tá Nossa O que eu vou fazer aqui? Ok Vamos Meu Deus Inclusive, dá para destruir o O foguete, cara Eu destruo o foguete e ganho 30 de metal e 10 de eletrolo Só que não compensa, obviamente Um foguete com uns 3 bilhões, mano É muito caro É muito caro Meu Deus, cara O que eu vou fazer aqui, mano? O pior é que não tem muito o que eu destruir O que eu vou destruir, cara? Cara Não tem o que destruir Eu vou destruir aqui alguns Bagulho aqui de Mano De eletricidade É o que eu posso destruir, galera Eletricidade, mano Eu estou com uma reserva aqui Mano Nossa, cara Que vacilo, mano Cara, eu estou com muito pouco Eu meio que cancelei aqui a produção de fungo, galera Porque não dá, não, velho Se eu continuar trazendo mais aí, fodeu Eu preciso é dos metais aqui para recuperar os bagulhos Ah, eles já estão levando aqui Tá Isso, recupera Pelo amor de Deus Nossa Foi, foi Foi Nossa, velho Quase deu muita merda aqui Inclusive eles já construíram aqui o bagulho também Para produzir metal Ah, ainda bem Nof Quase que eu me fundi lindamente aqui, é Eu tenho sorte também que eu estou com muita, muita comida, tá ligado? Então os caras podem trabalhar aqui Sei lá, o que eles quiserem, mano Opa, a avaliação da missão Opa, a avaliação da missão O novo amanhecer A humanidade pode estar à beira de uma nova era de ouro E devemos ser aqueles que pegam a crista da onda Ah, uma nova era de descoberta científica está à nossa frente Nós somos os primeiros Ok, objetivo Tenho 40 tecnologias pesquisadas ao Sol 100 Atualmente eu tenho 11 No Sol 20 e poucos Ah, dá, ué Nesse ritmo aí eu consigo facilmente Até 40 Facilmente Parece que eu tenho que construir ainda Laboratório, né, e tal Tenho que construir muita coisa ainda Se a gente fosse botando... Olha, isso aqui é muito bom, cara Aumenta a performance dos caras nas porções Opa, achei a anomalia Muito bom Inclusive tem duas anomalias aqui, né Cadê o meu senhorzinho lá O explorador de anomalias O meu carrinho Eu trouxe ele pra cá? Não lembro É, eu trouxe sim Ele tá aqui Inclusive eu tenho que carregar ele no cabo aqui, né Depois tem como reconstruir, galera, ó Tá Então, quanto que custa mesmo pra reconstruir esse negócio? Quatro Tá, ok Por enquanto, obviamente, eu não vou fazer Porque eu não tenho condição, né Eu não tenho recurso Cara, eu tô precisando de um geólogo aqui, viu Cadê o meu geólogo? Cadê o outro geólogo, né Ó, um, dois Acho que o outro geólogo foi embora É, o outro geólogo é o cara que foi embora Tá Inclusive tem outro cara meu aqui Que é um segurança Tá, o segurança pode ir embora se ele quiser Eu não Não vou ficar tão preocupado assim, não Eu preciso da mercearia também, né, mano Alguém na mercearia Pelo amor de Pelo amor de Deus Alguém tá trabalhando na mercearia Fim, trabalha na mercearia Mercearia, tipo, é o básico do básico do básico Tá, nossa Pelo menos agora eu tô tendo produção de metal No Caramba, velho Foi muito, tipo Rápido Eu nem vi o bagulho Ficando tão complicado assim Tá, eu vou trazer Mano, eu queria muito trazer um foguete passageiro, galera Mas eu acho que não vai rolar não, velho Ó, eu Se bem que eu preciso de pessoas, cara Nossa, assim Eu preciso de pessoas pra atender direito a galera Começar a ter filho Essas coisas Mas eu também preciso de carga, velho Eu preciso de carga Principalmente, tipo Eu preciso de rover Se eu tivesse um rover Eu não passaria por isso Porque o rover Dá pra eu, tipo Colocar a galera pra coletar ferro Em outros lugares Na verdade eu preciso de um negócio de transporte, mano Um carrinho de transporte Exatamente isso que eu preciso Carrinho de transporte Eu já consigo coletar ferro longe O rover eu já consigo construir longe, né Isso mesmo, velho Eu preciso de um carrinho Carrinho de transporte Então, galera Eu acho que isso aqui Agora eu vou trazer um Um carrinho de transporte Tá Só um mesmo Tá ótimo E eu vou trazer alguns materiais aqui Que com certeza vão ser interessantes Pra eu manter aqui a ordem Primeiramente, eletrônicos Preciso de bastante eletrônico Traz uns 30 aqui Sonda orbital Eu vou trazer mais um bocado, tá Querendo ou não, é muito bom Ok Peça de maquinário Pode trazer mais um bocado também Pode trazer pelo menos uns 15 Polêmio mais uns 15 Querendo ou não, eu uso Tá, galera Metal Pode trazer um bocado também Drone Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou trazer aqui Mais um Gerador Stirling Tá Esse gerador Stirling é muito bom Ele é muito bom mesmo De verdade Ele compensa demais Trazer Trazer mais uns aqui O resto compensa em Sei lá, alimento Mentira, alimento não Alimento eu produzo aqui mesmo Trazer drone É, agora Pra eu trazer alimento Beleza Então Trouxe Tá chegando Tá chegando Isso aí tá chegando Tá de boa Agora Agora com a minha produção Local aqui de metal A coisa melhora um pouco Né Não necessariamente muito Mas melhora um pouco Outra coisa também Vou construir um outro armazém Aqui de alimento Galera Bem do lado aqui Da entrada do Do nosso negócio Do domo Porque o meu estoque de alimento Aqui já tá cheio, né Então construímos aqui Mano Parece Um bagulhinho da Apple Se tivesse Se não tivesse mordido Se tivesse mordido Era igualzinho da Apple Sério mesmo É o mesmo sim Da Apple Essa porra O que é isso Falta agora É só minha produção De energia Até que tá de boa Deixa eu falar a verdade Positivo ainda Minha produção de energia Tá até tranquilo Porque eu tirei aqui O negócio de fungo Que gasta 10 Olha o tamanho Desse buraco Inclusive tá lotado Aqui o estoque De novo Eu vou construir Mais um armazém geral Tá Vou construir pelo menos Mais uns dois Aqui, tá Esses armazéns Gerais Que não são interessantes Tá Os caras tem acesso A tudo E outra coisa Se eu fosse construir Outro doma Onde eu construiria Essa é a grande questão Galera Tá, deixa eu pegar Aqui o meu Bagulhinho Já no Mali Vamos pesquisar As outras Marias aqui Eu acho que eu vou construir Um outro doma Que sim Certo Meio que pra cá Assim e tal Porque que ainda Ele é Ele é servido Aqui pelo bagulho De metal Então se eu construir Aqui assim Tá tranquilo Aqui é uma região Que não tem muita coisa Tá vendo A mina Eu construí Uma distância legal Da mina aqui Não pega poeira Também não Aí fica tranquilo Aí fica suave Moleque Nossa senhora Olha o tanto de coisa Já tem enchendo aqui Caralho Ai fi Tem um forno Aqui dentro Agora que eu tô vendo É um negócio todo vermelho Ele Tá O enxame de drones Foi pesquisado Vou fazer isso aqui Treinamento Sistemático Isso é muito bom Pra melhorar A situação aqui E Bem Agora que a gente Tá com o apartamento A gente já pode Destruir o alojamento Só que eu não vou destruir ainda Porque ele dá um conforto maior O apartamento Dá só 35 Quanto o outro Dá 50 Então Pra eu construir o Ah Já dá pra me mandar isso de volta Maravilha Por enquanto eu não vou fazer exportação nenhuma Porque não tem como Né Eu não tô produzindo nada Pra me exportar Não tem como Mas depois daqui a pouco Eu já começo a mandar Já Vai embora Meu filho Um tá indo embora O outro já tá chegando O trânsito aqui já tá começando A ficar violento Acabou de sair um Já chega outro As seguintes tecnologias foram reveladas Na tela de pesquisa Financiamento coletivo em Marte E a de comando de Hover Opa Financiamento coletivo de Marte Recebo um subsídio único De um bilhão Bom Tá É um dadinho De graça E tem esse aqui Cadê o Que é o E a de comando de Hover Não precisa mais ser recarregado Ah Hover não precisa mais ser recarregado E começa com 4 donos adicionais Nossa Isso é muito bom Inclusive eu não tenho Hover ainda Tá galera Hover é algo que eu tô precisando Inclusive eu comentei Que eu preciso mesmo É bom Mas por enquanto Não é prioridade Tá Eu tô com o meu transportador agora E com ele eu consigo finalmente Coletar metais Tá Em lugares mais inóspitos Então eu peguei ele aqui E já vou mandar ele colher metal em algum lugar Deixa eu ver aqui Aonde tem metal de boa Aqui Ó Tem metal aqui do lado Aonde aqui ó A gente consegue mandar o nosso transportador Lá coletar Vai meu filho Vai lá coletar Vai Colapso mental Ih Um colocador Tô com um colapso mental Assim como todo coluno Passou um condicionamento psicológico Antes de ir pra Marte Afim de garantir as suas Mais básicas habilidades De lidar com esse ambiente É o diverso Afinal as pessoas vivem Num mundo frio árido E com atmosfera quase Inexistente e tóxicas Protegidas apenas por um dom Aparentemente frágil E dependendo de máquinas Para permanecerem vivas O nível de estresse de ar Acaba lentamente Quando Hum Tá O colono Atinge o nível crítico de sanidade Faça construção de assistência A saúde Nos domos E evite cargas pesadas De trabalho Ou trabalhos noturnos Preocupante Eu preciso Ah O meu atendimento de saúde Tá um cu Atrás do outro Cadê os médicos Aqui trabalhando Eu preciso De um programa Mais médicos Aqui Opa Nova anel ali É encontrada Aí sim Ué mas Essa região Que eu nem explorei Ok Tá Eu vou tentar ver Se eu consigo Explorar profundamente Aqui em alguma região É não Eles já estão Todas fiscalizadas Já profundamente O meu escaneamento normal Já tá Já tá meio que Fazendo serviço Aparentemente Vou explorar Essas regiões Aqui então Tá Então Acelerado Aqui Ó o tanto de anomalia Meu Deus Será que aqui Eu consigo achar Alguma coisa Nada Essas regiões Aqui eu vou Deixar Pesquisando Normalmente Mesmo Acho que eu vou Dar uma melhorada Aqui ó Aqui ó Concreto metal Boa Ok Achei bastante anomalia Meu Deus do céu Achei anomalia Pra caramba Muito bom isso Vai dar uma acelerada Muito boa Nas pesquisas Setor escaneado Eita caralho Quase que é um meteoro Em cima do bagulho Ali Tá porra Por enquanto Eu vou pesquisar Só aqui em cima Galera Depois eu vou Passar lá pra baixo Porque ali ó Tem que construir túnel E é muito caro Muito caro É difícil de manter Muito difícil de manter Tá Quanto de metal Tem aqui Dois metal Estocar Três Três Ó tá ótimo Já tô com alguma coisa De metal agora né E bastante recurso Sobrando né Que veio aqui No esquema Nossa inclusive Veio bastante Eletrônico É porque eu trouxe Bastante eletrônico Tá certo É Porque tava faltando É a única coisa Que eu tinha trago Opa Tecnologia de noveladora Cérebro Pocitrônico Permite a construção De biorrobôs Num montador de drones Biorrobôs Comem Podem desenvolver traços Mas não podem reproduzir E nunca morrem de velhice Eita São clones Clones humanos Robóticos Caramba Muito doido Enfim galera Eu vou iniciar isso Por aqui então Tá Próximo episódio É bem possível Que a gente já vai trazer Pessoas Mais pessoas pra cá Principalmente pra atender Melhor em termos de serviço Tá É bem possível Que eu vou trazer Mais alguns botânicos E mais alguns É Geólogos Ok Pra cá Mas tipo Tipo uns Dois É Uns dois botânicos E uns dois geólogos Tá Pra fechar mesmo A grade de trabalho Aqui de todos os caras Né Porque tá meio complicado E de resto Médicos Enfim Todas as pessoas Pra melhorar o serviço Pra tentar fazer A galera ficar confortável Principalmente agora Que eu vou mudar Pra apartamento Que tem um conforto menor Né Só que tem mais espaço Enfim Vou encerrar por aqui então Se gostaram por favor Não esquece de deixar seu like Adição sobre isso E também te compartilhar Esse vídeo na página Fiz o canal Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixa eu mostrar Isso é muito importante Isso aí galera Muito obrigado mesmo A todo mundo Valeu Até a próxima Fui